Música Mexe, vem, mexe na inquisição Só quem já morreu na fogueira sabe aquecer carvão Música Eu sou pau pra toda obra Deus nas asas, minha corda Minha força não é bruta Não sofrerá, nem sou puta Porque nem toda feiticeira é corcunda Ei, toda brasileira é punta Meu peito não é de silicone Sou uma macho que muito morre Ei, toda feiticeira é corcunda Ei, toda brasileira é punta Meu peito não é de silicone Sou uma macho que muito morre Sou rainha do meu tanque Sou rainha do meu tanque Fama de porra louca, tudo bem Minha mãe é Maria Alguém Tão sorte dos modelos dessa nina Tão sorte dos modelos dessa água Vem, toda brasileira é punta, meu peito não é de silicone Sou marmacho e muito homem Vem, toda feite seca ou comanda Vem, toda brasileira é punta, meu peito não é de silicone Sou marmacho e muito homem Vem, toda brasileira é punta, meu peito não é de silicone